Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar alguns produtos pra você sair do banho muito cheirosa. São produtos que eu uso sempre e gosto. E se você também gosta de estar sempre perfumada, você vai gostar bastante das dicas de hoje, então me acompanha até o final desse vídeo. Já deixa seu like agora pra não esquecer depois e vamos lá. Bom pessoal, eu já falei várias vezes aqui pra vocês que eu amo um perfume. Amo, amo, amo. Assim, eu não consigo ficar um dia sem perfume. E sim, sou do time que passa perfume pra dormir. Só que pra dormir eu não vou passar um super perfume forte, marcante e carezésimo, né? Então hoje eu trouxe algumas alternativas pra mostrar pra vocês de produtos que eu uso no meu dia a dia. alguns até de farmácia, que você pode usar durante ou depois do banho pra você sair com aquela paz de banho tomado, super cheirosinha, pronta pra relaxar. Começando pelo primeiro, que é o que eu mais uso, assim, desde criança. Que eu já até mostrei aqui no canal, que é essa lavandinha da Johnson's. Johnson's. Gente, eu uso isso desde que eu nasci. Minha mãe sempre passou em mim depois do banho. E eu peguei o hábito de continuar passando. Eu lembro que ela passava quando eu era criança. E eu, nossa, eu sempre passei. Minha mãe também usa até hoje. E é um que eu não deixo acabar. Quando tá acabando eu já compro de novo. Porque ele tem um cheirinho da paz. Então eu gosto de passar depois do banho e gosto de colocar umas gotinhas no travesseiro. Porque é um, nossa, é um cheirinho. Eu sempre brinco lá no Instagram que é o cheirinho do sono feliz. É muito bom mesmo. E eu gosto dessa verdinha. Vou até cheirar, porque... Ai, muito gostoso. Nossa, sério. Isso aqui pra mim tem cheiro da minha infância. Cheiro da minha mãe. Minha mãe tem esse cheirinho. Eu adoro. Pra mim é mega relaxante. Gosto muito. Então fica a dica. Tem em qualquer farmácia. Tem também na época cosméticos. E esse vale muito a pena. E dura bastante, gente. Os cabeleireiros que não me ouçam. Mas eu até passo um pouquinho assim no couro cabeludo antes de dormir. Ai, gente. Eu acho tão cheiroso. Assim, sério. É o cheirinho da paz. Quando você for na farmácia de novo, dá uma cheiradinha assim nesse negócio. E eu tenho certeza que você vai gostar. Porque é muito cheirinho de paz. Agora uma alternativa pra usar durante o banho. O meu tá até acabando. Que é esse sabonete aqui da Palmolive. Da linha Luminous Oils. E o meu é de abacate íris. Tem uma outra versão também. Mas eu achei esse mais cheiroso. É um sabonete líquido. Bem perfumado. Ele também tem uma função hidratante. E a pele sai bem perfumada já do banho. É um perfume que vai durar o dia inteiro? Não vai. Mas a pele sai cheirosa assim. E dura um pouquinho depois do banho. Ele é bem gostoso e realmente dá uma leve hidratada. Eu acho que vale super a pena também. Eu não sei o preço dele. Mas eu acho que é em torno de 8 a 10 reais. E também dura bastante tempo. Ainda pra passar no banho. Temos um produto que eu roubei da minha mãe. Esse aqui não é o da minha mãe. Mas ela foi a minha inspiração. Eu fui um dia tomar banho na casa dela. E tinha um desse no chuveiro. E eu passei. E gente do céu. Fiquei impressionada que o negócio gruda e não sai. Eu lembro que no dia seguinte o meu carro. O banco do carro estava com esse cheiro. Que é esse olhinho da linha Glamour. Olha o perfumado do corporal. É esse aqui do Boticário. Ele é muito cheiroso. É um cheiro um pouco mais doce assim. Acho um cheiro bem sensual. Assim bem marcante. E você coloca assim umas gotinhas. Bem pouco produto mesmo. Espalha no corpo. Ainda no banho. Com o corpo ainda quente. E realmente fica. Além de ajudar a manter a pele hidratada. Eu não sou a pessoa que mais usa hidratante na vida. Apesar de que eu vou mostrar uns aqui que eu gosto. Mas eu não uso tanto. E eu prefiro os que não deixam a pele grudenta. Então eu ainda gosto mais de hidratar a pele no banho com esses olhinhos. Que eu acho que fica bem hidratado. E não dá aquela sensação tão pegajosa de hidratante. E esse aí ó. Só de pegar nele. Fica cheiroso. É muito forte esse perfume. E falando em perfume. Esse aqui é um que toda vez que eu mostro lá no Instagram ou no TikTok. Bastante gente pergunta. Porque ele tem uma apresentação bem diferente. Esse aqui eu ganhei da minha mãe de presente. Eu uso muito mesmo. Que é um perfume em pincel. Do Boticário também. Da linha Lili Absolu. É muito fácil a aplicação dele. Ele tá fechado aqui agora. Mas é só você girar pra abrir. E você passa na região do pescoço. E ele é um gelzinho. Então a fixação é boa. Ele é bem gostoso. Eu acho bem suave assim. Sabe? Nossa. Eu uso muito também. Depois do banho. Naqueles dias que eu não quero um perfume muito intenso. Nossa. Eu gosto muito dele. A fixação dele é boa. Não é a melhor do mundo. Mas é boa. Eu tenho uma versão dele em spray. E eu acho que esse em gel dura bem mais do que a versão em spray. Ele custa em torno de uns R$80. E esse aqui. Se eu não me engano. É uns R$40. Tinha esquecido de falar. Mas ele rende muito. Porque você não aplica tanto produto de uma vez. Então rende bastante. Já usei várias vezes. E não sei se dá pra ver no vídeo. Mas olha. Ele tá mais ou menos por aqui. Tem mais da metade ainda. E da mesma linha. Tem o hidratante corporal. É um desodorante corporal. Então você pode passar. Esse perfume aqui na região do pescoço. No pulso. Nessas regiões mais quentes. E pra hidratar o resto do corpo. E potencializar esse mesmo cheirinho. Você passa o hidratante corporal. E esse aqui. Inclusive era um kit viagem. Vem o hidratante assim. E vem o sprayzinho. O sprayzinho. Eu não acho a melhor fixação do mundo. Mas quando você hidrata antes. Com o hidratante corporal. E depois passa ele. Como eles tem o mesmo cheiro. Você vai construir camadas. Então acaba durando mais. Toda vez que eu vou viajar. Eu levo esse kitzinho. Porque eu acho prático. E eu acho bem gostoso. Pra passar depois do banho. Minha mãe é uma das pessoas mais cheirosas. Que eu conheço. Mãe se você estiver vendo esse vídeo. Você sabe que várias vezes eu te falo isso. Minha mãe é muito cheirosa. Então. E toda vez que eu vou lá na casa dela. Que eu vou fuçar alguma coisa no armário. No banheiro. Fuçar as coisas de skincare. Eu sempre caço esses perfuminhos. Que ela acha assim. Hidratante. Olhinho. Porque ela sempre acha umas coisas cheirosas. Agora vamos para um hidratante mesmo. Que é um dos poucos que eu uso e gosto. Porque eu acho que ele não fica muito pegajoso. Ai eu amo esse cheiro gente. É um cheiro assim. É um floral. Que tem um azedinho. Nossa. É muito gostoso. Que é essa linha de bromélia. Da L'Occitane ou Brasil. Tem o hidratante. Tem o body splash. E tem o hidratante de mãos. Antes tinha o shampoo e condicionador. Não sei se ainda tem. Mas era maravilhoso também. Mas eu não achei mais para comprar. Mas o hidratante é muito gostoso. Esse aqui eu aconselho que você não passe outro cheiro antes. Para não interferir. Geralmente é legal você passar um cheiro só por vez. Então se você for usar o Lily. Você passa só o Lily. Se você for usar o Glamour. Você passa só o Glamour. Usar a lavandinha. Só a lavandinha. Para não ficar aquela mistureba de cheiro. E ele é muito gostoso. Hidrata. Não é aquele hidratante pegajosão. Sabe? Ele é mais líquido. Não sei se dá para ver assim. Mas ele é mais líquido. Ele espalha fácil. É um dos que eu mais gosto. Temos mais dois produtos para mostrar. Eu gosto muito de body splash. Muito mesmo. Assim. Gosto de lavandinha. Esses perfumes. É. Tipo colônia mesmo. E eu uso muito. Quando eu estou em casa. Depois do banho. Ou em dias muito quentes. E esse aqui é um que eu estou usando bastante agora. Que é um body splash da Natura. Que é da linha Macadamia. Ele é muito cheiroso. Nossa. Eu estou usando bastante. Ele é um pouco mais forte. Assim. É um perfume mais marcante. É. Assim. Como qualquer colônia gente. Não é a melhor fixação do mundo. Mas também. Não é uma fixação ruim. Ele dura várias horas no corpo. Estou usando muito mesmo. E eu acho que fica. Sabe? É um perfume. Deixa a pele perfumada. E eu gosto de usar agora no verão. Em dias quentes. Eu acho que ele combina muito. E também gosto de usar depois do banho. Antes de dormir. Não é o que eu mais uso antes de dormir. Porque eu acho ele um pouco mais forte. Eu uso mais durante o dia. Para dar um. Assim. Quando eu quero tomar um banho. Dar uma relaxada depois. Gosto muito mesmo dele. Tem de outros aromas. Né? Mas esse de macadamia. É bem gostoso. E para terminar. Eu conheci esse sabonete. Em um hotel. No hotel de Campos. Do Jordão. Que a gente foi. Inclusive. Se você não viu o vlog da viagem. Corre lá para ver. Que está bem legal. E eu fiquei apaixonada. Eu comprei depois esse sabonete. Que é o sabonete de algodão. Da Natura. Nossa. Ele é muito cheiroso. Assim. Você não precisa passar mais nada. Você lava. Toma banho com ele. Que a pele já sai perfumada. Tem um cheirinho bem gostoso. E. Tem o Body Splash. Igual esse aqui. Da linha de algodão. Da Natura. Então. Eu nunca testei. Mas. Vou testar. E depois eu conto para vocês. Tomar banho com o sabonete de algodão. E depois do banho. Passar o Body Splash. Ele é um cheirinho. Muito gostoso. Assim. Nossa. Sério. É um cheirinho de paz. É um cheirinho ótimo. Acho que para tomar banho. Antes de dormir. Para aquele cheirinho. Para dormir relaxado. Bom pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Me conta aí embaixo. Se você gosta de ver. Esse tipo de dicas aqui também. Eu gosto muito de skincare. Perfume. Maquiagem. Então eu adoro compartilhar. Esse tipo de conteúdo. Me conta se você gosta de assistir. Eu posso trazer mais vídeos assim. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Espero que você fique por aqui. Já se inscreve. E ativa as notificações. Para não perder nenhum vídeo novo. Temos vídeo novo toda semana. Segunda, quarta e sexta. Então fiquem de olho. E também me acompanha lá no Instagram e no TikTok. Que eu compartilho dicas diariamente por lá. Tem muito conteúdo de moda. De beleza. Compartilha um pouco do meu dia a dia. Então me sigam por lá também. E se você me acompanha até aqui. E gostou desse vídeo. Não esquece de deixar seu like. Isso me ajuda muito na divulgação. Então eu conto com você. E te espero no próximo vídeo. Tchau!